Os clubes da cidade são opções de lazer e diversão para as famílias, principalmente aos finais de semana, feriados e férias. Muita gente procura por estes espaços pela segurança e tranquilidade que eles oferecem. Espaço para as crianças com escorregador, cama elástica, bosques, sinuca, quadra de tênis. É um esporte que traz saúde, traz um companheirismo muito grande. Aqui somos em torno de 80 tênistas e temos esse privilégio de estar aqui, junto com essa natureza maravilhosa e poder fazer um esporte saudável. Um esporte que é magnífico hoje, provado cientificamente. O sábado também é dia de academia, futebol entre amigos, vôlei de areia, em grupo e em dupla. Muito bom porque dá disposição depois do trabalho, Então, gastar um pouco de energia do trabalho com o esporte é muito bom. Um lindo dia de sábado é muito bom. Aquele passeio em família. É sempre bom, em meio à natureza, e aproveitar aquilo que o lugar oferece. Fábio reside no município de Reserva, no Paraná. Estava visitando a família em Pato Branco e aproveitou para conhecer o espaço de lazer da cidade. Um lugar maravilhoso, sabe? A mata, tudo maravilhoso. Aqui o local, tudo bem limpinho, bem caprichado. Então, todo mundo de parabéns aqui. O Luiz Otávio, de 5 anos, estava encantado. Ah, estou gostando do parquinho. Do parquinho? O que tem lá que você gostou bastante? Ah, eu gostei daqui. Daqui? Uhum. E o passeio aqui é bom? Sim. O Exílio mora nas proximidades do clube. Trouxe os parentes para conhecer o espaço e, claro, aproveitar a tarde. É muito bom, né? E eles estão maravilhados, né? Ainda mais agora na temporada, com as piscinas ali, bombando ali, né? O sábado também é dia de jogo de cartas. Aquele momento para descontrair. Uma boa conversa com os amigos, sem as amarras do trabalho. Tranquilidade. E os clubes sempre trazendo opções e inovando para agradar os usuários. De seis anos para cá, houve muita mudança. E, de lá para cá, muitas obras foram feitas, muitas atividades foram criadas para a recriação, para a parte esportiva e cultural. A gente está fazendo de tudo para que todo mundo pratique suas atividades e saia daqui contentes. E, de lá para cá, muitas obras foram criadas de trabalho.